A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da Câmara aprovou projeto de lei que altera o Estatuto do Idoso para prever punição às instituições de atendimento de longa permanência de pessoas idosas que não cumprirem seus deveres e obrigações legais. O texto foi aprovado na forma do substitutivo apresentado pelo relator e prevê que no caso de descumprimento de certas obrigações, que a entidade terá que devolver em dobro os valores pagos pela pessoa idosa, por seus familiares ou pelo responsável legal. E para conversar sobre esse assunto eu recebo o deputado Felício Latterça, do PP do Rio de Janeiro, que foi o relator da matéria. Eu sou o Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu já aproveito a abertura para pedir ao senhor que nos fale um pouco mais do projeto e do benefício que ele vai trazer para as pessoas idosas que permanecem nessas instituições e para suas famílias. Uma satisfação estar com vocês no programa Palavra Aberta, na nossa TV Câmara dos Deputados, e falar de um projeto de lei de muita relevância para todos os idosos do nosso Brasil. Esse projeto, que na verdade visa, objetiva, aperfeiçoar o Estatuto do Idoso em relação às instituições de longa permanência e os cuidados que eles devem ter. As pessoas que cuidam desses estabelecimentos precisam ter uma série de cuidados. E que cuidados são esses? Saber quem está tratando, quem são os cuidadores que trabalham nessas instituições. Então, esse projeto, ele objetiva o ressarcimento, não só ao idoso, aos seus familiares, aos responsáveis dos idosos. E o objetivo maior é aumentar a preocupação, a cautela daqueles que contratam as pessoas. Por isso que nós apresentamos um substitutivo na Câmara dos Deputados, para que, se porventura, tem alguém que maltrate o idoso dentro do estabelecimento, ele só seja penalizado dentro desse período que alguém venha a maltratar o idoso. Então, a nossa preocupação foi em que sentido? Aqueles que contratam têm que acompanhar, e muito, aqueles que estão cuidando dos nossos idosos. Perfeito. O texto também, né, deputado, a proposta aumenta em um terço a pena quando ocorreu o crime de expor a pessoa idosa a perigo, a condições desumanas, exatamente praticadas por dirigente ou funcionar a identidade ao idoso que dá assistência ao idoso, como o senhor falou. O senhor poderia falar um pouquinho desse ponto para a gente também, por favor? Também no projeto de lei tem a questão do aumento de pena. Nós alteramos dois artigos do Estatuto, né? Já acrescentamos, na verdade. O que que o aumento de pena, em regra, objetivo? O zelo, o cuidado, a atenção, evitar que algo aconteça. Então, o aumento de pena. Acaso, as pessoas maltratem, não cuidem devidamente dos nossos idosos, tenha o aumento de um terço da pena. Então, o objetivo nosso na comissão do idoso, quando então relatamos o projeto, é exatamente enfatizar isso. E isso foi feito com base em milhares de denúncias que nós recebemos, que nós acompanhamos o trabalho que vem sendo feito pelo Brasil. E a gente sabe que o número de denúncias, ele nunca está perto da realidade. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm receio, as pessoas não conhecem o canal de comunicação. Então, nós vamos fazer uma grande divulgação. E esse trabalho importante aí da Câmara dos Deputados, com a nossa TV Câmara, com a palavra aberta, é levar as pessoas à divulgação desse projeto de lei, da responsabilidade e do cuidado que as pessoas têm, não só a contratar as pessoas, mas observar o dia a dia. É muito importante observar o dia a dia do que vem acontecendo nas instituições de longa permanência com os nossos idosos. Perfeito. Parece até que a gente combinou, deputado. Minha próxima pergunta era exatamente falar das 1.300 denúncias que foram feitas, e que esse número deve estar bem aquém do que ocorre. E se o senhor confirma, no entendimento do senhor, que realmente esse número mostra que as instituições não estão cumprindo seus deveres? Não tenho dúvida. As instituições de longa permanência no Brasil não têm o acompanhamento devido. A gente precisa colocar um ministério, a gente precisa centralizar a informação para esse número de denúncias, a gente precisa canalizar isso, a gente precisa fazer isso, chegar ao conhecimento da população. E esse é o trabalho do parlamentar, não só na elaboração de políticas públicas, mas também de estabelecer os canais de comunicação. A gente precisa fortalecer muito o diálogo com a nossa sociedade, especialmente dos nossos idosos, a quem eu tenho tanto carinho, a quem eu, desde o início, no trabalho da Câmara dos Deputados, dediquei o meu mandato. O Felício Latest é membro da Comissão dos Idosos desde o início, e até servia para a brincadeira de alguns colegas. Olha, Felício, que foi, estou apostando no futuro. Na verdade, eu sempre convivi com pessoas mais idosas, e meu aprendizado, a minha escola de vida, tem muito a ver com a ver as pessoas com mais experiência, com mais vivência, pessoas mais sábias, em razão de tudo que já viveram. Perfeito. Deputado, uma dúvida que eu tive também lendo o projeto, ele tem a mesma validade para uma instituição pública como para uma privada, né? O efeito jurídico vai ser o mesmo, tanto para uma instituição pública como privada, né? Positivo. Os efeitos, ele recai não só sobre instituições privadas, mas também com relação às entidades públicas que têm o objetivo de cuidar do idoso. Perfeito. Deputado, o projeto ainda precisa passar pela CCJ e depois pelo plenário, né? O senhor acha que dá para aprovar, pelo menos aqui na Câmara esse ano ainda, o senhor está confiante? Estou convicto. Aliás, tem alguns projetos que eu estou colocando no radar, aqueles mais asterísticos, para a gente poder fazer ele finalizar, principalmente a etapa das comissões. Eu acho que é um projeto que dá ainda para aprovar, inclusive em plenário. Nós vamos, agora, no mês de novembro, vamos trabalhar com muita ênfase na Câmara dos Deputados para dar celeridade aos nossos projetos, vamos pedir aos colegas da CCJ para fazer a aprovação e, quem sabe, não aprovar um projeto de muita importância para todos os idosos do Brasil, que a Câmara dos Deputados já aprove e ficamos na dependência tão somente do nosso Senado Federal. Perfeito. A gente já está caminhando para o final, deputado. Deixaria aí um minuto para o senhor fazer as considerações finais, mais uma vez, sobre a importância do projeto e a gente finalizar. O projeto de lei, que tem o objetivo de cuidar, de tratar, convencendo a atenção aos idosos nas instituições de longa permanência em todo o Brasil, tem um condão de fazer com que os responsáveis, sejam entidades públicas ou privadas, eles consigam acompanhar o dia a dia, saber que aquelas pessoas que lá trabalham estão, de fato, preocupadas com o nosso idoso, de dar medicação no horário correto, de dar atenção, de levar para o banho de sol, para fazer o exercício, para ter o atendimento médico, para ter todo esse carinho que os idosos merecem. Então, o projeto de lei, ele, mais do que aumento de pena ou punição de efeito civil, de efeito pecuniário, ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas tenham o olhar mais sensível para cuidar de quem já cuidou da gente, que são os nossos idosos. Ok, deputado. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Grande abraço a todos, Palavra Aberta, na nossa TV Câmara. Fique com Deus. Obrigado. Eu conversei com o deputado Felício Lattersa, do PP do Rio de Janeiro, sobre o projeto de lei que altera o Estatuto do Idoso para prever punição às instituições de atendimento de longa permanência, que não cumprirem seus deveres e obrigações legais. O deputado foi o relator do projeto. Se você quiser assistir novamente a este, ou a outros nossos programas, ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, é só acessar o site da Câmara, camara.leg.br, nossas páginas nas redes sociais, ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima. Câmara ao Vivo no seu celular.